Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Quando a gente fortalece e empodera as meninas a gente tá fazendo um bem pra toda a sociedade Essa é a ideia por trás do programa Jovens Mulheres em Ação da ONG ADE Brasil Dá certo? O programa Jovens Mulheres em Ação é uma iniciativa realizada pela ADE Brasil com financiamento da Fundação Nike que faz parte de um modelo de empoderamento econômico de jovens mulheres Esse programa é feito pelas próprias jovens que são o nosso, digamos assim, o centro das nossas atenções e das nossas ações Essas jovens passam por uma formação de cinco meses vindo três dias por semana pro projeto em áreas diversas comunicação, empregabilidade, educação financeira, tecnologia Oxe, isso entra menina Por que isso? Existem pesquisas que comprovam que quando você investe em uma jovem mulher ela multiplica esse investimento no entorno dela pros filhos, pros irmãos, pras irmãs principalmente pra família como um todo e isso vai reverberando pra comunidade enfim, pro entorno dela E o interessante de trabalhar é que você vê que a transformação, quanto ela evolui quando ela chega aqui no projeto e quando ela sai Eu tava um pouco parada tipo, já tinha desistido de correr atrás dos meus objetivos e me deu aquele amp, aquele gás que tava precisando Eu terminei o ensino médio e não queria ficar parada aí eu procurei esse curso para que eu possa me avançar A jovem ter acesso a uma escola então voltar pra escola é um resultado nosso ela entrar na universidade é um outro resultado ou num curso técnico ter um estágio, um emprego CLT ou abrir o próprio negócio são todos os resultados que a gente acha importantes e que considera sucesso do programa Mais de 700 meninas de várias localidades já participaram das formações Profissionais de diversas áreas também podem contribuir eles podem atuar como mentores O e-mentoring é uma iniciativa interessante que a ADE Brasil é pioneira em todo o país que une profissionais voluntários do mercado com essas jovens que estão participando da nossa formação Então, pra cada jovem existe um profissional que orienta essa jovem em temas profissionais e de vida A gente costuma malhar o governo malhar a prefeitura, o estado, a união por não fazer o seu papel e muitas vezes a gente está sem tempo não tem uma agenda muito clara de como ser voluntário em tantos programas que existem por aí Então, a proposta de e-mentoring me pareceu muito interessante porque você tem uma hora para dedicar por semana e você não precisa se deslocar pela cidade você faz sentado na sua mesa usando um MSN, ou seja, uma ferramenta de chat e é durante aquela hora você está dedicado àquela pessoa e conversa com ela responde as perguntas e eu achei que com isso eu estava fazendo o meu papel Eu não tinha nenhum direcionamento na minha família quase ninguém conclui em ensino médio não tinha assim a quem me orientar a quem me dar conselho de vai, faz isso, participa disso estuda para o vestibular Para mim é bastante gratificante contribuir com a experiência que a gente tem de profissional e passar para essas jovens um pouco daquilo que a gente é obrigado a aprender no dia a dia Está lembrada do efeito jovem mulher? Quando surgiu a oportunidade de uma vaga lá na empresa eu imediatamente pensei em contratar uma pessoa que era do projeto Agora eu estou empregada na Bisa Web estou fazendo também faculdade de direito na ESO, lá em Olinda Na minha família não tem ninguém que fez carreira acadêmica Hoje a menina chegou lá ou seja, que está nos atendendo ou seja, tem superado as expectativas porque ela veio com uma carga já de informação bastante interessante para cumprir as suas atividades Então isso para nós tem sido uma excelente experiência que a gente provavelmente vai repetir em outras oportunidades Acredito que o meu exemplo vai motivar mostrando que é possível porque eu vim de onde eles vieram também participei das mesmas coisas vivi os mesmos problemas mas consegui estou aí batalhando Hoje o dia que se senta a casa é meu esposo mas eu pretendo trabalhar para ajudar ele e não só depender dele Faça a sua parte com a arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa life E aí E aí E aí